Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, gravando hoje com a câmera frontal do celular. Será que vai ficar bom? Depois da vinheta, você escreve um comentário pra nós. Vamos lá? E aí, galera? Estão vendo aqui, ó? Luvas esportivas. Eu vou trazer um modelo aqui que tá, ó, sucesso, sucesso de vendas. Que é esse modelo dedo longo aqui, galera. Esse modelo dedo longo aqui tá vendendo bem, porque é um modelo muito legal e que não deve nada. As grandes marcas do mercado, até mesmo, porque a esportiva já é uma grande marca, correto? Tá aqui, ó, luva bacana. Estou vestindo ela aqui pra vocês. Já arregacei tudo. Mas, ó, luvinha com gel. Vamos fechar aqui, ó. Essa aqui, qual que eu tô provando? Essa aqui é um tamanho P. Ficou legal na minha mãozinha aqui, ó. Mas acho que pra mim seria melhor a M. E inserções em gel. A pegada, aquela pegada gostosa, aquela pegada firme. E, ó, dedos longos que, pô, uma galera aí que pedala no mountain bike, pô, é melhor, muitas vezes, o dedo longo que o dedo curto. Te dá maior proteção e te dá uma melhor sensibilidade. Luva esportiva do Ryder. Aqui na Jamur Bikes por apenas R$88,00, todos os tamanhos. Confere no link que eu tô deixando na descrição do vídeo. Tá aqui, ó, Luva Esportiva Ryder na Jamur Bikes. Um forte abraço, deixe seu like.